Boa tarde pessoal, aqui é o do Luiz do canal O Grão da Informática Tô fazendo mais um vídeo aqui pra poder tá ajudando o pessoal aí que tem uma placa dessa aqui Foi um defeito que eu detectei aqui na placa e eu queria compartilhar com vocês né Porque não é um defeito também muito difícil de se solucionar né Esse aqui já requer um pouco mais de habilidade aí pra poder tá mexendo, tá bom? Então é uma placa mãe da ASRock N68S3FX tá, ela não liga mas não dá vídeo tá E o que a gente detectou nessa placa aqui tá O problema dela tá, eu vou dar um close aqui O problema tá nesse MOSFET aqui embaixo Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, ó lá tá Mas é aqui ó, tá vendo? Esse MOSFET do lado desse capacitor aqui tem o MOSFET do lado direito tá vendo? Esse tá em curto tá, a gente mediu aqui as tensões tá E ele tá em curto tá Então se a gente, nós vamos fazer agora a troca do componente tá E posteriormente eu vou fazer um vídeo tá Mas quem tem essa placa aqui é só dar uma ligada tá Se ela não apresentar vídeo tá Você levanta a placa ou põe com cuidado tá Ou se você tiver uma pistola de temperatura aí né Aquela laser pra ver a temperatura né Mas se você colocar a mão por baixo da placa você vai ver que tá esquentando demais Ela tá em curto tá bom? Então isso aqui se a gente trocando nós vamos trocar esse componente E aí com certeza eu acho que a placa vai funcionar normalmente depois tá bom? Então fica a dica aí pra quem tem essa placa aqui Eu vou dar um close aqui tá Que o problema tá nesse aqui ó, nesse cara aqui tá vendo? Do lado do capacitor esse MOSFET aí Tá bom? Fica a dica aí Se vocês gostaram aí do vídeo tá Deem um like, se inscrevam no meu canal tá E futuramente eu já vou tá colocando essa placa reparada funcionando tá E colocando outras dicas aqui de informática no canal do Ogrão da Informática tá bom? Uma boa tarde a todos tá Curtam a nossa página aí no YouTube aí E boa tarde a todos